O Ministério do Turismo e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam São Paulo, Companhia de Dança, Direção Artística e Nesbogeia, Brincar e Dançar. E se eu contasse essa história de outra forma? No canto inferior direito, ilustração de um livro aberto. Sentados no chão de uma sala, dois meninos brincam, uma menina folheia um livro infantil, Lorena Beoso, 3 anos. Eu sou a Márcia Estrazacapa e vim hoje contar uma história para vocês. Uma não, várias, mas hoje eu escolhi uma específica para mostrar um jeito diferente que a gente pode fazer para contar a história. Na sala, um dos meninos sopra peças de dominó e um quarto, Breno Pacheco, 3 anos, brinca. O que eu fiz? Eu fui até a cozinha e peguei um coador de café, uma tigelinha de inox, a tábua de carne, essa esteirinha aqui de prato quente, um pegador de massa e três guardanapos. Então vejam só, um, dois, três, qual a história dessa vez? Vai ser a história dos três porquinhos. Nós temos três personagens, que são os três porquinhos. Otávio Portela. E aqui eu vou chamar eles de amarelo, laranja e verde. E aí a gente improvisa o que a gente tem em casa, né? No quarto, Breno, diante dos bonequinhos do Batman, Homem-Aranha e Capitão América. Batman e três porquinhos. Ele olha pra gente. Capitão América. Preparando a cena. Márcia está em local arborizado, sentada a uma mesa. Toda a história começa com era uma vez. Então era uma vez, três porquinhos. Três porquinhos que viviam na mesma casa. O irá pegou o ar, os seis anos. Márcia segura um guardanapo com a mão esquerda. Cícero. Com a mão direita, pega outro guardanapo. Levanta a perna esquerda e coloca sobre o pé um dos guardanapos. Heitor. Pega o terceiro guardanapo. E prático. Eles estavam brincando na floresta, no meio dessa mata verde linda aqui, super felizes. Um dia, a mãe falou... O irá. O que? Agora é onde vocês manterem a porta sem equilíbrio. Não, o irá não existe. Ian Pegoraro, quatro anos. Ele bate na cabeça. E cada um foi para o seu canto. Márcia. E o primeiro, que era o Cícero, teve uma ideia genial. Ele falou, ah, eu vou fazer uma casa rapidinho. E ele fez uma casa, olha só, uma casa de palha. E ficou todo feliz. De pé sobre a mesa, a esteira para o prato. Minha casinha quadradinha, bonitinha. O Heitor, ele também gostava de curtir a vida, mas ele era um pouco mais precavido. Então ele resolveu fazer a casa dele de madeira. Ele gastou um pouquinho mais de tempo. Luciana Davi sentada no chão. Em frente a ela, uma canequinha sobre uma cadeira. Luciana pega uma caixa de papelão e abre. Dá batidinhas nela com a mão e com a canequinha. E o terceiro burquinho... Ele queria muito conforto, mas ele queria muito segurança. Então ele pensou, ah, eu vou construir uma casa onde eu fique muito seguro. E aí ele construiu uma casa com tijolos, barro e pintou. E foi morar nessa outra casinha. Breno sentado no chão do quarto. Uma casa de papelão e uma casa de tijolos. Aponta para um castelinho. E cada qual estava na sua casa feliz. Márcia segura um dos guardanapos. Ficando, cantando, dançando. Quando, de repente... Ela pega a esteira. Quem apareceu? Um lobo. Aí ele rapidinho, escutando o barulho, entrou na casa, ficou lá escondidinho na casa e o lobo chegou. Ela pega o coador de café. Porquinho, porquinho, eu sei que você está aí dentro. E no tonel, eu não estou... Sim, eu estou vendo. Eu vou derrubar a sua casa se você não sair. Otávio abre e fecha a tampa de uma cafeteira. Suspirou, suspirou. E soprou muito forte. O irá sopra uma folha de papel. Até que a casa esforonou. E subiu pelo ar. Otávio ergue um vazinho de planta. Márcia pega a esteira e joga no chão. Sumiu pelos ares. E o porquinho saiu correndo e o lobo atrás. Ele saiu correndo, 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 até chegar na casa do Heitor. Heitor, Heitor, socorro! Heitor, o que foi? Se surpreendeu. Ai, Heitor, um lobo! Ela segura dois guardanapos. Sobrou minha casa e minha casa sumiu pelos ares. Ai, socorro! Ian segura a folha de papel. Calma, calma. Não se preocupe. Sabe por quê? Olhe só a minha casa. Ela pega a tábua de carne. Minha casa é de madeira. Ela vai ficar bem resistente. E aí o que eles fizeram? Eles entraram na casa e ficaram quietinhos lá dentro de casa, mas eis que... Quem que aparece? Pega o coador. Lobo mal. O lobo mal chegou de novo. Bate na tábua. Porquinhos, porquinhos, eu sei que vocês estão aí dentro. Saiam os porquinhos. Não vamos sair não, não vamos sair não. E o lobo, então, eu vou soprar. Luciana. E a sua casa voar. Começa a soprar. A caixa de papelão está sobre a cadeira. Luciana pega uma cafeteira e movimenta em volta da caixa. Breno segura um dinossauro de pelúcia. Sopra pecinhas de madeira empilhadas e as derruba com o dinossauro. O Ira e Ian sentados no chão ao lado de pecinhas de madeira empilhadas. Breno se aproxima do castelinho com o dinossauro na mão. Joga uma peça de plástico dentro do castelinho. Otávio. Um grande vaso de planta. Ele põe no vaso três colheres de pau com pregadores como braços. Seguros. Aqui a gente está protegido. Eles ficaram lá dentro cantando assim. Márcia. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Balança os três guardanapos. Lobo mau, lobo mau, au, au. E eis que o lobo... Pega o coador. Apareceu. E o lobo apareceu e estava muito bravo. E o lobo falou. Ei, seus porquinhos, saiam daqui da casa. Saiam da casa. Que eu vou soprar, soprar e a casa derrubar. Sopra e bate com o coador na mesa. Ele assopou. O irá sopra as pecinhas de madeira empilhadas. Não me esmoronou, não. Otávio levanta a tampa da cafeteira na direção do vaso. Ele viu que a casa nem se mexeu. Então ele passou dias rondando a casa. Desliza a cafeteira no chão. Até descobriu. Um jeito de derrubar essa casa. Então, ele tentou mais uma vez soprar para derrubar essa casa. Levanta a tampa. Vocês não vão me vencer. Eu sempre derrubo tudo. Eu tenho o sopro mais forte de todos. Ao lado do castelinho, Breno com o dinossauro. Ele balança o brinquedo para cima e para baixo. E voar. Bate com o dinossauro no castelinho. Otávio levanta e abaixa a tampa da cafeteira na direção do vaso. Sacode a cafeteira. O lobo perdeu o fôlego, começou a tossir. Márcia. E a casa não mexeu nem um milímetro. Tão resistente. E os porquinhos lá dentro estavam comemorando. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Balança os três guardanapos. Lobo mau, lobo mau. Au, au. Mas o lobo, ele era muito inteligente. Ele falou, ah é? Não consigo derrubar a casa. Eu vou subir pela chaminé. E o lobo começou a subir pela chaminé, começou a subir pela chaminé. Enquanto isso, os porquinhos, sabendo do plano dele, eles colocaram. Pega a tigelinha. Embaixo, no fundo da chaminé, um caldeirão com água fervendo. Breno coloca o dinossauro dentro do castelinho pelo telhado aberto. Seguiu de água quente. Iã Márcia sacode o coador no ar. Saiu gritando e os porquinhos comemoraram. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Balança os três guardanapos para a esquerda e para a direita. Então, você pode criar um novo fim para a sua história. Otávio. Você pode fazer com que eles vão para outro lugar, com que eles morem com outras pessoas. E você pode criar com as coisas que você tem em casa e descobrir um novo fim para essa história. O prático, que além de prático, era muito empático. Luciana. Ele teve uma ideia incrível. Ele pensou, o lobo vive sozinho. Quem sabe se a gente convidar ele para o café, ele não aceita. Ela segura a canequinha e a cafeteira. E aí ele foi, colocou a cabeça para fora e falou, seu lobo, você não está afim de tomar um café da tarde com a gente? O lobo ficou surpreso porque ninguém nunca tinha convidado ele para entrar na casa. E ele resolveu aceitar. E aí todos eles... Ela pega mais duas canequinhas. Viravam amigos, tomaram café da tarde e desde então, todos os dias, eles tomam café juntos. Breno tira o dinossauro de dentro do castelinho. Ele monta peças do castelo. O Irá e Ian montam uma casa com as pecinhas de madeira. Gente... Otávio. Então, agora a gente vai pensar como esses porquinhos dançavam. E o que a gente vai pensar como elemento é o vento. O vento que o lobo usava. De perfil, Otávio apoia o joelho esquerdo no chão, estica os braços para frente e faz movimentos curvilíneos com eles. Move o tronco para frente e para trás. Sopra. Continua a imitar o vento com um movimento ondulatório dos braços. O Irá sopra a folha de papel dobrada em forma de telhado. Ele pega a folha. Márcia segura o coador de frente para a esteira e sopra. Derruba a esteira no chão. Agachado, Otávio continua a fazer movimentos curvilíneos para frente e para trás com os braços. Inclina o tronco para trás, olha para o alto e faz um gesto largo com os braços. Se inclina para frente e move os braços em ondas. Levanta. Gira. De joelhos no chão, Luciana move a cabeça, os braços e o tronco. Sopra a mão direita. Sopra a esquerda. Sopra as duas mãos e ergue os braços. Apoie o pé esquerdo no chão e faz movimentos variados. Levanta. Continua a executar vários movimentos. Sopra as mãos. A menina Lorena folheia um livro infantil. Breno sopra o castelinho e o derruba com um dinossauro. O irá sopra bloquinhos de madeira empilhados. Ele os derruba com as mãos. Luciana executa movimentos com todo o corpo. Ergue o indicador direito. Ergue o esquerdo. Inclina o tronco para a esquerda e para a direita. Une as mãos e movimenta os braços. Se inclina para frente e faz um movimento largo com o braço esquerdo. Lorena, segurando uma boneca, gira. Otávio executa vários movimentos. Senta sobre as pernas. Faz movimentos largos e curvilíneos com os braços. Gira os braços no alto. Apoie o joelho direito no chão. Levanta. Rodopia. Se abaixa e movimenta os braços. Levanta e faz movimentos variados. Mar se aproxima o coador da tábua de carne e sopra. Joga a tábua no chão. O irá sopra os bloquinhos de madeira através de um cone. Luciana, ergue o indicador direito. Move a cabeça e o braço direito. Dá um passo para a esquerda. Ergue o indicador e o médio da mão esquerda. Dobra-se para a direita e estica o braço. Fica ereta e dá um passo para a direita. Joga os cabelos para trás. Gira, se inclina para frente e movimenta os braços. Movimenta os braços e o tronco. Inclina-se para frente. Ergue-se e se move para a direita e para a esquerda. Joga os cabelos para trás. Gira os braços no alto. Para a esquerda e para a direita. Joga os cabelos para trás. Otávio realiza movimentos com os braços e as pernas. Move-se para a esquerda e para a direita. Para trás e para frente. Para a esquerda e para a direita. Brincar e dançar. Créditos selecionados. Direção geral Inês Bogeia. Acessibilidade, audiodescrição, videochaque. Libras, inclusão corporativa. São Paulo, companhia de dança. Diretora artística e executiva Inês Bogeia. São Paulo, maio de 2021. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Itaú. Apoio CDF. Realização. Associação Prodança, Organização Social de Cultura. São Paulo, companhia de dança. Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São Paulo, governo do Estado. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal. lace法 federal. aldo educadão em gender empolgada em fech Geografia Supersa Aldo ,